Fala pessoal, tudo bem? É Israel Sales aqui do Atacadão Brás e da Top Kit Lingerie. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês aqui um pedido que um cliente nosso fez, né? Quero agradecer aí a Alessandro, Alessandro de Rio Verde, Goiás, né? Que adquiriu aí do nosso kit revendedor diamante, né? 55 conjuntos e leva 2 de brinde. Ele adquiriu, né, esse kit e a gente tá separando aqui, ó, embalando tudo bonitinho pra tá mandando aí pro nosso cliente. Quero agradecer ele aí pela confiança, né, no nosso trabalho, a confiança aí no nosso produto, né? E é isso aí, pessoal. Olha só essas lingeries que lindas. Produto bem de qualidade, muita qualidade mesmo, microfibra, renda, tá? Produto aí, você pode confiar. São vários, são muitos, muitos modelos mesmo, tá? São vários modelos, tamanho PMG e GG, várias cores, tá bom? Olha só, tem estampadinho aqui, tá? Olha que modelinho mais lindo. E é isso aí, pessoal. Pra quem quiser tá adquirindo aí também com a gente aí, tá? É só acessar aí atacadãobraço.com e topkitlangerie.com, né? Que são aí os nossos meios de vendas aí. E eu vou tá deixando o número do WhatsApp aqui abaixo pra quem quiser tá entrando em contato, tirar alguma dúvida, tá bom? E é isso aí. Vou terminar de embalar aqui o pedido do cliente e nos correios enviar pra ele. Tá, a mercadoria toda segurada, aviso de recebimento aí, né? Pra mais segurança aí do pedido do nosso cliente e tal. E é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.